Olá amigos do Momento da Pesca, comemorando o nosso quinto ano de existência, cinco anos de absoluto sucesso do Momento da Pesca, graças a vocês, amigo telespectador e amigo internauta, fizemos uma super promoção. Vamos dar esse ano, durante o ano todo, vamos sortear em promoções dentro do nosso site, no fórum, www.momentodapesca.com.br barra fórum, entra lá, se cadastra e concorra a seis grandes pescarias. Duas pescarias na conceitozíssima e famosíssima pousada manteiga, uma pescaria na pousada Itapará com os grandes tucunarets açus da Amazônia, pescaria na Amazônia de grandes tucunarets açus e diversificada no barco Amazonemo, pescaria na Argentina a bordo do Dourado Bus, a melhor pescaria do Dourado do mundo está na Argentina e é com o Dourado Bus, e pescaria de água salgada com o nosso amigo capitão Marcel, Bahia Fish Company, pescaria nota 10 de água salgada. Tudo isso você concorre acessando o nosso site, entrando no nosso fórum, se cadastrando e participando das promoções, relatos de pescaria e você manda uma carta para a gente dizendo por que você merece ganhar uma super pescaria na Amazônia. Entre e se cadastre e comemore com a gente, ganhando uma bela pescaria os cinco anos de Momento da Pesca. Música 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 Música